Fala aí galera, vídeo novo de abertura de caixas, vamos pegar umas skins de CSGO insanas E é o seguinte, tem caixa nova aqui no Keydrop e eu quero fazer uma abertura dessas caixas aqui Na verdade são 5 caixas novas que são limitadas, elas vão durar apenas 11 dias Vamos começar uma vez com a caixa mais barata, que tá custando 80 cents de dólar E é essa caixa Runner, que pode dropar até a USP em swing pra gente, mano Uma USP bem bonita, inclusive a minha USP atual, né? Deu F, deu F Vamos ver a segunda caixa de 2 dólares, vamos ver como é que tá a nossa sorte Pra depois a gente escolher uma dessas caixas e abrir umas 50 Será que cai na AK? Ah, faltou pouco, mano, beleza, mas foi Profit Agora temos essa caixinha de 6 dólares, acredito que deve ser o melhor drop Exatamente, ó, Barioneta Game Adopter, 650 dólares, velho, nada mal Nada mal se a gente pegar uma Barioneta dessa numa caixa de 6 dolinhos, velho Vamos ver, será que vai cair na AK? Ficou na P250, vamos ver se é Profit Profit, beleza Aí a gente tem essa caixinha de 12 dólares aqui, fala que tem uma Alpe Medusa no meio ali, mano Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, realmente temos uma chance aí de dropar a Alpe Medusa Como a skin mais cara dessa caixa Custou 12 dólares, abri uma pra ver de qual é que é Nossa, me passa bem a Medusa na minha frente, velho Essa aqui é uma caixa que eu achei interessante, hein, velho E aí temos a caixa mais cara, a caixa final de 40 dólares Tipo assim, pra eu abrir 50 dessa, eu ia ter que fazer um Profit e vender umas skins, galera Porque ia custar mais ou menos 2 mil dólares E eu não tô com toda essa grana aqui no site, né? Eu ando abrindo muita caixa esses tempos, às vezes eu dou um Profit, às vezes eu não dou tão Profit Quando eu faço um Profit eu já saco logo a skin pra fora pra não ficar perdendo, né? E olha isso como que me beitou, velho Caio do lado da WPD Prince, que provavelmente é a melhor skin aqui dessa caixa Bom, vamos fazer o seguinte, deixa muito like nesse vídeo que eu volto aqui no Keydrop E aí eu abro 50 vezes essa caixa aqui, mano Eu vou precisar adicionar uns 400 dólares, pelo menos aqui, na minha conta do Keydrop Mas pra hoje eu tenho dinheiro suficiente pra abrir 50 vezes a caixa Rimero, vamos lá Eu não sei se é assim, se pronuncia ou não Mas, cara, essa caixa aqui pode cair pra gente Medusa Por que não a gente tentar? Vamos abrir ela 50 vezes, começando agora com essas 5 Bora, mano, vamos ver Opa, já peguei uma Diggle Point String, velho Comecei bem, comecei muito bem A gente abriu elas por 60 dólares e deu 71 Então tamo no Profit, vamos abrir aqui mais 5 E torcer pra que caia pelo menos uma dessas facas que a gente tem aí caindo na caixa, né, velho Ó, deu Profit, mano Acho que essa M4OS aqui, ela é bem valiosa Deu 31 dólares de Profit Só olhando aqui as facas rapidão, velho Shadow Dagger Slower eu já tava feliz, mano Pode vir pra mim que eu tô agradecendo O que vier de lucro, tá no lucro Bom, vamos lá Mais 5 caixinhas aí Essa Canal Rider, ela é bem valiosa De novo, tivemos um lucro Mano, bom que a gente vai ter muita skin no nosso inventário aqui do Keydrop Já que eu vou abrir 50 vezes essa caixa, né E muita skin boa, velho A casa e imóveis Dessa vez não deu lucro, mano Deu 2,50 de prejuízo Mas tudo bem Foi pelo menos a primeira vez que a gente teve um prejuízo aqui, né E a gente já abriu metade das caixas Então tamo bem Quase nada de prejuízo até agora, velho Ó, 1 dólar de prejuízo agora No total tamo num lucro absurdo, velho Muito, muito lucro mesmo Não tô nem de sacanagem Faz tempo que eu não tenho lucro só abrindo caixas De novo, a Jiggle Print String, velho E não deu Profit 2 dólinhos de prejuízo Porque não veio outra skin boa ali, mano Mas no geral, galera Tô feliz com essa caixa aqui, hein Mano, podia cair só uma faquinha aí Pra me deixar felizão Essa M4 a gente viu que vale bastante E a Casimo vale bastante 15 dólares de Profit nessas 5 caixinhas Já abri 35 vezes a caixa E tamo bem Vou abrir aí mais 15 vezes essa caixinha Pra tentar buscar uma faca, mano Vamos ver Bom, deu um pouquinho de prejuízo Beleza Eu ia só vir uma faquinha pra mim Só pra ir embora feliz Ah, passou do lado das duas facas ali, velho Com isso, completamos aí 50 caixas Imero abertas E nenhuma facosa Mas, deu Profit no final Ó, galera Eu vou vender as skins Que eu não peguei abrindo Essas 50 caixas aí A caixa Imero E aí eu vou fazer as contas, ó A gente tá com 663 dólares E eu gastei pra abrir 50, 600 dólares Então tamo no Profit ainda de 60 doll O que eu acharia sensato fazer agora É tentar buscar uma faca Com essas skins aqui, mano Por exemplo, ó A gente tem duas Eagle Print Streams Já dá pra tentar transformar elas numa faca Podemos tentar um upgrade fácil aqui já, hein, mano Uns 45% aqui, ó Colocar umas skinzinhas do final 55% Flip Knife e Blue Steel Vem pro pai Vamos ver se a gente já acerta O primeiro upgradezinho Tá lá Beleza Nada demais aqui também Uma faquinha bem safe Vou tentar aquele upgrade mais insano Vai que rola, né, mano 16% pra pegar essa Paracord Knife Parou Nossa Quase que eu acerto, velho Não foi o 16% Vamos ver se não vai o 30%, velho Pra pegar outra Flip Knife Bora Vamos ver Coloquei as skins mais baratinhas Parou, 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 parou Nossa De novo, velho Galera Pra fechar com chave de ouro Eu vou tentar alguma loucura aqui Pra gente buscar uma M9 Doppler, velho A gente já tem uma Flip Dava pra fazer um upgrade aqui, ó Pensando em uns 35% Deixa eu tentar a maluquice aqui antes Será que 10% ela sai, velho 10% é a M9 Doppler Ah, difícil, velho Difícil Então tá Já que não saiu Eu podia tentar um all-in aqui De todos os meus itens Pela M9 Doppler, mano Eu teria uma chance muito boa De 60%, velho Eu acho que essa chance Já tá bem top, sinceramente, mano Vamos acrescentar aqui 20 dolinhos, mano Só pra falar que eu não tentei E bora 63% de chance Tá na tela Tá dentro Tá dentro Boa, mano Pelo menos um upgrade bom Eu acertei, velho Caraca, achei que eu ia perder, mano Então, galera M9 Doppler De 778 dólares A gente gastou um pouquinho mais De 700 dólares Abrindo as caixas Colocando um pouquinho a mais Aí no upgrade Pra dar aquela chance a mais Ali pra ficar confortável A princípio Eu vou ficar com esse M9 Doppler Mas se eu quiser vir aqui também, ó No Skin Changer Trocar ela por outra faca Deve ter várias facas aqui O valor dela, mano 778 dólares Daria pra eu ir embora também Se eu quisesse com uma VUCA Mas eu já tenho uma VUCA E aqui esse Skin Changer Tá irado, hein, mano Tem Hall Tem Gangneer Tem Dragon Lore Tem tudo aqui, bicho Pessoal, pra vocês depositarem Aqui no Keydrop É só colar com o link na descrição Vim aqui, ó Código promocional E garantir aí Com o código login O bônus grátis Pra você que nunca veio No Keydrop E pra adicionar Você vem aqui também Em adicionar fundos Novamente O código login Pra você garantir o bônus Escolher o seu valor E o bônus Que você vai ganhar Em moedas de ouro E aí pode depositar Com qualquer método de depósito, mano Cripto, skins Pix, boleto E tudo mais Esse foi o Keydrop Espero que vocês tenham gostado Do videozinho de abertura de caixas Não esquece de deixar um like aí Tamo junto, galera A gente se vê na próxima Onde o objetivo vai ser Pegar uma faca ainda mais pica É nóis Falou